Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal do Parecer das Coisas. Estou aqui então para um unboxing aqui muito especial. Eu vou juntar isto aqui provavelmente a um vlog qualquer. E é então uma encomenda que eu fiz à Marissa do Mystical Candles. Eu vou deixar cá em baixo o Instagram e também o link da lojinha. E eu vou deixar este embrulho, é muito giro. Tem aqui uma fitinha também muito natalícia, branca e vermelha. E depois tem aqui, eu vou tentar tapar aqui as mouradas para não se ver. Só um bocadinho, vamos lá ver se eu consigo. Tem aqui uma botinha colada, está muito fixe, muito fofo. E vamos então aqui ver se eu consigo abrir isto. Sem estragar muito. E estou muito, muito... Já há muito tempo que eu queria encomendar aqui umas velinhas à Marissa. E agora então, não resisti. Vou passar aqui em cima. E vamos abrir aqui. Depois isso aí não aparece. Vou abrir aqui do lado. Aqui sim, com a pita-colta. Vou aqui sentar a abrir. Sem estragar muito. O que fala que eu tenho um Elfa Estudante que me trouxe uma tesoura e um gizado. Quem tem Elfes Estudantes, tem tudo. Só não têm habilidade. Eu. Que se continuar não correr muito bem. Eu tenho tanta habilidade, tanta habilidade. Uma coisa. Sem explicação. É do papel, se é eu que posso retirar. Agora. Vamos abrir aqui. Consegui. Isso aqui. O cartãozinho. Cheira tão bem. Vocês não têm edição. Cheira mesmo muito, muito bem. Oi, Tom querida. Ainda mandou aqui. Dois paucinhos de incenso. Cheira muito bem. Sério. Cheira tudo merecedor-se muito bem. Vamos abrir aqui. Oh. Aqui. Vamos ver. Cheira tão bem. Estou comprei. Aqui. Duas abobrinhas. Isto é cera. Ah. Cheira tão bem. Cheira mesmo é muito bem. São duas abobrinhas. Eu tenho que confirmar como é isso. Vocês acham que é aquela cera para pôr nos queimadores. Mas eu acho que não vou ser capaz de queimar isto. E vai ficar ele como elemento decorativo. Isto é não tão bem. A sério. Depois. Temos aqui uma af natal. Criação branca. Obrigado bem demais. Para o meu. Para a minha. Como é que diz? Para a minha habilidade. Esta é. Esta é outra arte natal. em verde. Ah. Chega tão bem. A sério. Vocês não têm no sal. Desculpem. Eu estou a descontar. Vamos ver só para apoiar aqui as coisas. E depois temos a versão. Em vermelho. A minha preferida. Acho que é verde. Portanto. Vou ter um completo. Não sei se. Vocês sabem que a minha habilidade. Não é. A maior. Mas acho que é muito giro. Assim os três. Num pratinho. Assim. Este foi tudo muito bem embrulhado. Foi com papel de bolha. E depois ainda foi com vitacola. Ah. Estou tão bem. Ah. Olha o teu cheiro. Tenho aqui um. Ó tal. Que lindecinho. Mais vitacola. Marissa. A minha habilidade. Muito bem embrulhado. Porque depois. Aqui o papel ainda vem com fita de cola. Esta é mais outra fela natalícia. É a Yule Spirit. Olha só. O pormenor. Ah. Gera tão bem. Gera muito bem. A sério. Opa. E a sério. Olha só. Não sei se dá a focar. Muito fixe. E aqui é o. O lacre. Está espetacular. E por último. Este papel ainda está mais difícil. E eu devia melhorar as minhas qualidades. Mas eu ainda consigo piorar. E esta é então. O de Bucket Sime. Aqui o pormenor também é diferente. Aqui é um mocho. Muito fixe. Continua a ter o lacra. E tem um cheiro muito bem. Mas eu gosto mais da outra. Ou até assim um cheiro mais. Mais doce. Mas muito fixe. Mas a sério. Deixa eu ver tudo. Tão bem. Tão bem. Tão bem. Mesmo. Olha. A sério. Estou muito satisfeita com a minha encomenda. Então como eu disse. Eu vou deixar cá em baixo. O link para o Instagram. E para a loxinha. Aqui da Marissa.